Então, por que você deixou em Boston? Capiturado no PS5 Capiturado no PS5 Capiturado no PS5 Eu acho que isso tem algo a ver com aquela garota Tem tudo a ver com aquela garota Tem tudo a ver com aquela garota Você sabe Eu nunca estive tão perto É o fora Então, é tudo que você esperava? Não pode ser pior Não pode ser pior Uma vez em uma vez Eu tive alguém que eu me importava Isso é bom por uma coisa Você se matou Eu posso cuidar de mim Quantas chamadas próximas nós tivemos? Eu fico em problemas lá Você faz todo Rápido Eu tenho isso Espero que você conheça como usar essa coisa Eu tive alguma prática Caralho 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 Como retargetado Que tem muito mais fidelidade E os animadores Temos estudado Como mudou Tudo foi Tudo foi Tudo foi Filha da puta Valeu é Craveiro Valeu é Craveiro Valeu é Craveiro A definitiva A definitiva A definitiva Eu também Eu também Devei 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 Para um outro Eu não estou Devei 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 A definitiva Só para dar um pequeno shoutout, esse projeto está dirigido por Matthew Gallant e Sean Escai E você vai ouvir muito mais sobre e ver muito mais sobre sobre as próximas semanas A partir do lançamento de 2 de setembro no PS5 E provavelmente eles estão no PC Neel, você falou muito sobre jogos dirigidos por outras pessoas, o que você está dirigindo? Você ainda está fazendo jogos? Ainda estou fazendo jogos, eu não me deixei do meu trabalho de dia É um pouco mais tarde para falar sobre isso Cara, o que vocês acharam desse jogo sair no PC também, cara? Daqui a pouco vai sair na televisão da Samsung também Top? Então compra um PCzão lá no link do Alien, valeu Rafael Valeu, Rudinei Se vocês acharam foda, compra um PC lá no link do Ali